Bem incompletos. Genki, fica atrás de mim. Ele precisa pedir. É só a pele dele. Quer dizer que ele tá ficando maior. E faminto. E aí, cara? Traje novo? Meu prédio tá cheio de caçadores. Algum sinal do Connors? É, sim. O Genki tá rastreando ele. Oi, Sr. Parker. Sr. Spider-Man, quero dizer. Mas faltam dados. Acho que eu posso ajudar. Isso é sangue? Aí, pera um pouco. Tenta colocar aqui. Scanner integrado? Útil. Ai, cara. Os dados são ótimos. Só um segundo. Beleza. Acho que achei ele. Genki, peraí. Calma. Não fui eu. Ninho. Meu nome tem meu stomach, Wintel. Um bom! O Connors não pode sumir. O Harry tá morrendo. E só ele pode ajudá-lo. Não! Você fica com os drones e eu com os jet skis. O Spider-Man tá aqui. Posso pegar emprestado? Isso é muito, muito emocionante. Fica firme, mano. Cuidado com os drones. Relaxa. Eles acham que eu sou amigo. Spider-Man! Não! Ali! Acabem com eles! Vocês estão fazendo uma festa no iache sem mim? O East River não é um rio, mas sim um estuário de água salgada onde... O Spider-Man está lutando agora! Todos, por chão! Oito dos turistas! Eu fui com pássaro robô assassino! Eu avisei pra não ir atrás do Connors. Isso é culpa sua. Nuvens tóxicas? É só isso? Falta fogo aqui. Os civis estão seguros. Como você tá? Essa aeronave não desiste. Tô perto de você. A gente derruba ela junto. Não dá tempo. Eu te pego. Hora dos fogos, pessoal! Não, não, não! Spider-Man, isso... Sensores! Não, não, não! Spider-Man! Espírito aí! Olha ali! É aquele com tentáculo! Vai, vai, vai! E aí? Não, não, não! Não! Vai! Eu te abenço. Não! Não! Não, não! Não, não, não! Ele está atrás de você! Eu sei, eu sei! Voa mais rápido! Voa mais rápido! Moço! Eu não quero virar a ração do Lizard! O que vocês estão fazendo? Tô tentando derrubar a aeronave! Não consigo chegar perto! Eu consigo! Eu sou amigável, lembra? Mano! É isso! Pete! Ponte aérea no 3! Ah! 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 Não! Um, dois, três, ponte aérea! иться! Ah! 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 Ele escapou da gente Tudo certo, Pete Peguei o rastreador Bora, mano, antes que ele vá muito longe Não Ele é meu Certeza? Os dentes são grandes Os meus também Ah, ele não costuma ser assim, né? Não Ele nunca é assim O rastreador diz que o Conor está no esgoto do Upper West Side Vamos logo